Intercom tem uma grande novidade, cursos gratuitos com duração média de dois meses, pagando apenas a taxa de matrícula. São mais de trinta opções como marketing digital, cuidador de idosos e contabilidade, vagas limitadas. Intercom, trinta e três, três, cinco, meia, três, vinte e um, zero, zero, WhatsApp, trinta e três, nove, oito, quatro, trinta e dois, noventa e dois, cinquenta e dois. Praça 5 de novembro, quinhentos, Centro Manho Azul.